Como foi o começo da carreira de cada um de vocês? Quando eu comecei a falar que eu ia cantar, a rapaziada falou assim pra mim, ah, vai cantar, mano? Os creia que usa SoundCloud e vocês é relíquia, tá ligado? SoundCloud, o coração da favela é o SoundCloud. Eu ia ficar pra igreja com meu pai. Pô, igreja ia deixar forte. Pô, se eu ficar velho, se eu falar pro meu filho, eu vou falar assim, pô, filho, papai, teve uma época que papai parou tudo. Ai, bora, ai, qual foi dessa maquinha aí? Ai, depois manda o pessoal. Qual foi, parceiro? Fetropinha, bem-vindos a mais um episódio do Natalinho, um especial de Natal dos Cria aqui na Rede do Multishow. Como é que estão os preparativos do Natal, mano? Sabe como é que é, né? Já mandei as coroinhas fazer as ceias, já mandei o PG nelas do mercado. E já deixou a família forte? Claro, sabe como é que é, né? Dei 200 mil pra cada coroa só pra ceia de Natal. Ainda vou dar mais 200 mil do presente. Matias, é isso aí, pô. Nessa terceira parte, a gente vai conferir como foi a ceia dos Cria. Pega a visão, roda aí. É isso, meus Cria. Nortais na mesa, né? Como vocês podem ver. Eu queria que vocês se servissem. Dar aquela amassada. Qualquer bagulho, pelo menos pra comer. Rabanada? Demanda essas frutas aí, essas frutas aí, essas frutas. Então já é, então, que pique. Pessoal, não fica assim com nada, humildemente. Ih, essa aqui é artificial. Artificial? 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 Tá aqui, tio? Pô, tudo bem. Me deu um bagulho, é difícil, rapaz. Agora não tinha. Pega a rabarada aí pra mentir, senorosa? Pô, vai geral na rabar do cabelinho mesmo? Não, mas aí, mano. Eu quero saber o seguinte. Como foi o começo da carreira de cada um de vocês, tá ligado? A primeira música que eu ouvi assim, de rap mesmo, foi o Bond da Standard. Meu tio colocou lá na minha avó, tá ligado? Aí eu falei, pô, papo reto, essa música é braba. Os cara tá cantando um bagulho ali, que os cara tá vivendo. Canta aí, toma parte. Bond da Standard. Forma, sem carro. Essa é brava. Aí daí, papo reto. Comecei a ouvir assim, falei, pô, vou fazer esse bagulho, tá ligado? Quando foi ali em 2021. Foi pandemia em 2021, não é não? 2020. Ah, então ela foi no restart, né, Caio? Começou o bagulho de Free Fire. Aí minha música estourou em vídeo de Free Fire. Sério? Mas aí tu gravava onde, antes? Gravava no celular. Aí pegava o áudio, jogava pro FL Studio, tacava no BPM. Tu mesmo fazia isso? Aham. Tu pegava beat da internet, então, hein? Vários beats da internet. E, Turon, como é que você começou? Como foi que a música entrou na tua vida? Mano, a música tá na minha vida desde quando eu era novinho mesmo. Meus irmãos já sempre cantam na igreja. Eu sempre via meus irmãos cantando, tá ligado? Mas, tipo assim, eu só comecei a cantar mesmo quando eu brotei lá na VK. Com amor, o menor do Instituto 23. Já me deu uma oportunidade. Porque eu só cria com o menor que é o dono do Instituto 23, tá ligado ou não? Tu tinha quantos anos? 21. Tu tá com quantos anos? 23. Ele estourou até em dois anos, mano. Tô novo, cara. Eu aviso uma pista. A primeira que ele lançou já foi Estouro. Foi Invejoso. Aí foi? Leva pra nós ver o clipe de Invejoso? Aí foi nessa. Fez já lá na VK, no menor. Aí quando eu peguei lá na VK, o chefe era lá da VK. Nós já foi gravou essa. Invejoso era de primeira. Antes de eu ficar famoso assim, uma semana assim, eu falei... Eu não vou cantar nada. Eu não sou filho de chefe. Vou cantar? Papai, tu vou cantar logo? Quando eu comecei a falar que eu ia cantar, uma rapaziada falou assim pra mim... Ah, vai cantar, mano? Que isso? Tipo, 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 não acreditou? Eles desacreditaram. Só uma semana. Eu lancei uma semana e já brotei lá rumendo, ó. Caralho, que é foda. Aí, papo reto, igual a tudo. Não fica... Entendendo. Aí, daí diante, só é sucesso? Daí diante, só é sucesso, né? Hoje eu tô aqui, né? Já acordo com a câmera assim, ó. Calma, BBB. Calma, Big Dó. Calma. E você, Erlip? Conta pra nós como é que a música entrou na sua vida. Como começou isso tudo? Mano, tipo, minha mãe sempre ouviu muito flashbacks, na verdade. Aí eu sempre gostei muito de música internacional. Também tinha igreja, que eu ia pra igreja com o meu pai. Tá ligado? Sempre gostei de cantar melodicamente. Música da igreja? Aham. Tipo, eu sempre tive uma melodia boa, assim. Tipo, um ouvido bom pra melodia e saber cantar no ritmo. Aí... Ainda? A igreja é boa. Pô, a igreja deixa forte. Claro, porque acho que a igreja vai na melodia. Mano, mas acho que todo favelado passou pela igreja, mano. Se eu faço uma melodia maneira é por causa, pô... Por causa da música de idade. Não, em música de idade tem um bagulho meio de iambi, tá ligado? É? É mesmo. Música preta americana. É porque aqui é esse pretão, sabe como é que é, né, cara? Pô... Tu cantava a música da igreja, era pra com teu pai... Mas eu não fiquei muito tempo na igreja, não. Tipo, depois que eu virei pra pré-adolescente, assim, eu não queria mais ir pra igreja. Aí, tipo, veio a querida, tá ligado? Comecei ouvindo muito rock, bar, tipo, era emo. Tipo, eu sempre... Aí, tipo, comecei a ouvir muito, muito, muito música. Tipo, conhecer várias coisas, assim, ser nerd de música mesmo, tá ligado? Quando foi, tipo, 2018, assim, eu tava... Eu tinha um grupo de amigos na internet. Aí, eles tavam fazendo shitrap. Que é, tipo... Um bagulho que não era sério. Era, tipo, só gastando. Na época, até, tipo, era recado de móveis. Aí, eu achei aquilo muito engraçado. Tipo, eu sempre... Tipo, eu gosto de bagulho engraçado. Aí, eu entrei nisso. Comecei fazendo o bagulho gastando. Você tinha quantos anos quando gravou a sua primeira música? 18. Aí, eu gravava no celular. Mandava pra ele. Também? Também. Celular deixa forte. Aí, eu mandava pra ele. Aí, eu comecei lançando um SoundCloud. Todo mundo também. Eu também comecei lançando um SoundCloud. SoundCloud, coração da favela, SoundCloud. É, 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 é. Os cria que usa SoundCloud, vocês é relíquia, tá ligado? Aí, começou a gravar o bagulho, só soltava no SoundCloud. Só no SoundCloud. Aí, eu comecei a ver que as pessoas gostavam. Tipo, eu só falava merda, tá ligado? Eu só falava, tipo, bagulho de nada a ver. Eu achava engraçado, tá ligado? Foi fluindo, ó. Comecei a fazer um showzinho aqui, em Terói, Bá. Depois de dois anos, em 2020, assim. É, a cria da onde mesmo? Do que de Caxias, Saracuru, né? Caxias. Acho que é da Baixada. Não é essa, né? Da Forras também, a Baixada? É mesmo? É, né? Quando tu escuta Caxias. Que bagulho é sério. É sério, né? Caxias tem vários talentos que, tipo assim, se revelaram lá. E tu, maneiro? Hum. Como é que a música entrou na tua vida? Cedinho, novinho. Começou, tipo assim, na escola, né, mano? Queria que a favela tivesse a música. Porque, pô, a orelha tá ligada. A favela ao redor ali tinha várias... Todo mundo tinha música. Complexo, Paz, Favela, Paz. Minha favela não tinha. Aí, pô, comecei querendo isso. Entrei na música assim, querendo que minha favela tivesse a música. Comecei a produzir na casa do Marlin. Que Deus o tenha aí. Deixou nós aí esses dias. E ali eu já comecei o interesse. Quando eu fui ver a parada foi acontecendo. Aí ganhei um espaço no baile ali. Mesmo que era sete horas da manhã ali. Mas aquilo ali já como. Já vi que, pô, quero viver dessa parada. Comecei como DJ. Trabalhei com vários artistas. Chegou uma hora que eu falei, mano, vou realizar meu sonho mesmo. De verdade mesmo. Vou botar a cara. Vamos ver o que vai acontecer. Em 2013 ali, me apresentei na roda de funk. Onde, pô, tu deu dois primeiros passos também. Sim. Depois daquele vídeo ali na roda de funk ali. Que eu levei minha mãe, pá. A galera abraçou. Descobriu que o maneirinho era o DJ Diogo, pá. E Bruce dali. O Newt agradava, hein? É, mano. E foi simbora. E você tinha quantos anos? Ali eu tinha 17 pra 18, quando eu virei em MC. E tá com quanto agora? Tô com 28. 10 aninhos. Fazendo um show sem parar. Botando carvão no bolso. Sem parar, graças a Deus. Amém. Amém. Continue assim, mano. E tu, Aurélio? Pô, vem da relíquia, né? Tipo assim, meia nozão mesmo. Até quando eu comecei a entender o que eu tava escrevendo ali, né? Meia nozão. Já comecei a fazer umas poesias, até que um dia eu achei uma fita. E o Romenol lá do Morro zoando assim pra... Fita? É uma fita, aquela fita de música mesmo, tá ligado? Acho que é fita, cassete, sei lá o que chama, né? Aí eu levei pra casa, que eu era o único que tinha som, né? O Romenol não tinha. Falei, mano, vai tu ver que quando eu escutei era esse de Indoc, G3, Duda do Borel, tá ligado? Só relíquia do funk. É só relíquia. Tipo assim, eu já fazia umas poesias. Quando eu escutei aquilo, eu falei, caralho, mano, é isso aqui. Tá ligado? Me inspirou, mano. Tipo, me deu uma direção, né, pro funk. Eu já tinha escutado funk, mas não daquele jeito. Aí, dali pra frente, pô, época de baile de corredor. Já queria fazer umas montagens, já fazia umas montagens pro Morro. Depois até que chegou o momento de fazer a Faixa de Gaza, que era eu mesmo produzir. Igual, tipo, o Geralt falou que desde a minha... Não era essa época de SoundCloud, né? Tu mesmo se gravou. Não, eu baixava os programas. Era no computador, tá ligado? O computadorzinho que minha mãe comprou pra, tipo assim, pra poder me fortalecer. Aquela sabendo de noções. Tá ligado? Pra poder sujar o nome dela, pra poder comprar o computador. Graças a Deus, o bagulho deu certo. Não precisou sujar o nome, né? Que em seguida, já, pum, já fiz a Faixa de Gaza. Eu mesmo produzi, cantei pra mandei pro DJ de cara. Bagulho daí pra frente. Tamo aqui hoje. Não, é. Porque a história é louva, velho. Você tinha quantos anos quando tomou a sua Faixa de Gaza? Pô, a minha idade eu não lembro, não. Mas tem 14 anos. Então, calma aí. Tem que fazer a coisa. Em 37, velho, cara. 23, 22, 22. Papo de 22. 22 anos. 22 anos, né? E até os nós cantar ela. Correto. Correto. Agora você é um astro ou não? Você acha um astro? Claro. Minha mãe fala. As crianças olham e choram. As crianças olham e choram? Eu acho que eu sou um astro. Tu acha que as crianças se inspiram em você? Claro. Por isso que também, às vezes, você também tem que, como? Fazer umas atitudes, como? Ser certinho. Porque as crianças não esperam em nós, né, mano? Então, nós não podemos errar. Porque se nós errarmos, as crianças vão achar que errar é maneiro e... E as crianças falam mesmo. E as crianças falam mesmo. As crianças falam também. Tiver que falar, falam também. Quê? As crianças são mais espertas do que nós. Hoje em dia, eles estão mais abusadinhos. Estão muito abusadinhos. Nós, antigamente, ganhávamos as pesquisas, né? As mortes. Pô, hoje em dia, o meu nozinho lança cabelo na régua, mano. Antigamente, meu pai só lançava o carecão em mim, filho. Papo exo. Papo exo. Papo exo. Lançava toda a marquinha. Pô, tipo, minha mãe, minha mãe também era assim, minha mãe. Não estava na régua não. Faz o reflexo pra tu vir. Deixava não ou não? Fazer o reflexo. Tá maluco, mas não deixava não. Minha mãe da igreja, assim... Fim reflexo só com 18 anos. Já chegava logo lá no meu pai. Fala tu, pai. Minha mãe tá deixando eu fazer o reflexo. Só lançasse o reflexo. Minha mãe batia neurose também. Minha família falava que eu tava endemoniado. Minha mãe batia uma neurose. Só conheço, cara. Só conheço. Quem aqui foi criado com o vó? Ninguém? Só eu? Minha avó ali futando o quintal ali participando da minha criação. Porque a casa era como? A parede? Só que minha avó era a parte mais tranquila. Com a minha avó que eu podia comer. Dá uma vacalhada. Minha avó já era foda. Minha mãe já mais na risca. Só apanhou muito quando era criança, mano. De rasteirinha. Chinelada. Minha tia já fez até eu comer papel. Que isso, cara? Qual é, cara? Só expliquei a advertência. Minha tia falou pra mim. Qual é, cara? Minha tia falou assim mesmo pra mim aí. Come. Qual é, cara? Todo respeito que eu vou falar aqui. Nessa época minha mãe tava presa e meu pai tava preso. Tá ligado? Então quem cuidou de você? Tipo, quem cuidou de mim? Foi minha tia. Pô, minha tia é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Amo muito. Minha tia era da igreja mesmo. De Ropon. Aquelas igrejas de Ropon. Aquelas que não deixam fazer nada. Aquela séria mesmo, minha tia. Qual é, mano? Minha tia que cuidava de mim. Ela que matriculava nós na escola. Eu já... Muito doido. Falsificava a minha advertência toda. Tipo, se tu não fizesse dever de casa, tu já tomava. Hum. Sabe como é que é, né? Ah, nunca fez dever de casa. Falsificou a advertência? Falsifiquei, moleque. Papo de... 6 meses falsificando. Ah, pá, pá. Primeiro ela assinou. Já vi como é que era dela. Sabe como é que é, né? Hum. Uma hora eu rodei. Tava dormindo, o bop já bateu. Calma, bati. Sério? É. Já bateu na frente pro jogo. Aí. Mano, eu tenho 6 irmãos. Na casa sempre morou meus primos. Minha casa sempre viveu lotada. Pensa, eu comendo papel com geral. Tua mãe ficou quanto tempo preso? Minha mãe ficou papo de 1 ano. Quando ela saiu, o que tu sentiu? Minha mãe foi absorvida. Mec, qual é? Papo é o melhor dia da minha vida. Eu falei que a mãe adorou hoje. Ela tá muito feliz que abriu o próprio negócio dela lá. Ainda? Minha mãe é braba. Pô, qual é, cara? Quando minha mãe saiu assim, tava vindo pra escola. Ela me levava na escola e falou, tua mãe tá em casa. Qual eu já não acredito? Chorou muito? Pô, quando eu peguei em casa, já vi minha mãe. Pô, chorei muito. Tá maluco. É isso. Uma saúde boa pra nossa senha aí. É nóis. Maneiro. Fala pra mim. O que que tu sonha em conquistar profissionalmente? E o que o sucesso mudou pra você na sua vida? Ah, mano, o sucesso só mudou a condição mesmo, né? De poder, porra, caralho. Comprar um carro bolado, presentear os amigos. Casa pra mãe, que é, porra, tá ligado, melhor que sofrimento. Primeiro bagulho que eu fiz com o meu dinheiro assim pra pagar a operação da variza, da minha coroa. Pai, que o bagulho já tava dando ruim, risco de perder a perna, comprar uma casa pra ela. Porra, acho que foi isso. Fora isso, não mudou muita coisa, não. Tô com meus cria ainda, meus cria praticamente moram comigo. Minha família, meus filhos... Que sonho eu conquistasse aí, né? Pô, mano, te fala, ó. Se minha carreira acabasse hoje, minha vida acabasse hoje, eu acho que, porra, realizado não, mano. Pergou no Maracanã, né? Tá ligado? Meu futebol é boa, né? Cantei, porra, no Quase Brasil todo, maior tempão de carreira. Pô, conheci vários bravos meus ídolos. Então, tipo assim, acho que, porra, profissão mesmo, cantar no palco principal do Rock Henry, assim, ia ser maneiro. Nós invadir ali. Mas com a minha essência mesmo, cantando as coisas que eu vou estar feliz em cantar. Não, eu ter que, porra... Se eu conseguir chegar ali com a minha identidade um dia, acho que é só isso que falta mesmo. Mas se não tiver, mano, tá realizado pra caramba também, mano. E você, Caio? O que você sonhou em conquistar ainda e que você acha que o sucesso mudou? Pô, papo reto. O sucesso, tipo assim, que o Maneirinho falou mesmo, tá ligado? Consegui tirar a minha mãe lá de Belforro. Se Deus quiser, ano que vem, vou conseguir tirar a minha avó também. E, tipo assim, que eu pretendo conquistar, mano. Pô, tem uma carreira igual dos caras mesmo, que eu vi assim, tá ligado? Maneirinho, orelha, papo reto, reto, tá ligado? Tem uma carreira grande assim... Consolidada. Sem problema nenhum, sem caô com ninguém mesmo, papo reto. E aquele pique. Isli, qual sonho você ainda quer conquistar e que você acha que o sucesso mudou pra você? Tipo assim, eu não tenho uma meta estabelecida. Então, toda vez, tu alcança essa meta e aí tem outra coisa pra vir, né? No momento, eu quero ter uma casa só minha. Tipo, um lugar só grande pra caralho. Que eu posso, tipo, guardar minhas paradas. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita cadeira. Quer ter o mundo que tu quer vir, né? É, meu Deus. Um lugar nenhum pra, tipo, ficar confortável e poder criar, tá ligado? Tipo, só ficar focada no que eu tenho que criar. Que realmente importa. Tipo, eu tenho tesão em fazer música e escrever e botar pra fora minha maluquice, tá ligado? Então, tipo, é isso que eu quero continuar fazendo. Tenho que tirar meus pais da Vila Urussai e Sarapuruna. E o que o sucesso mudou pra você? Muita gente rendendo. Isso é verdade. Muita gente rendendo, tá ligado? Gente que nem tá comigo antes. Tipo, me tirava como nada. Mas também me trouxe coisas boas. Tipo, gente reconhecendo as paradas que eu já coloquei na pista, tá ligado? Reconhecendo minha arte, meu bagulho, tá ligado? É, eu acho que é isso. Orelha. Pô, um sonho que eu não realizei ainda. Mas é sonhador pra caramba. Então, tipo assim, são vários. Falando de trabalho, eu acho que o sonho tá, assim, num momento musical. Onde, pô, vários de repente falam, pô, tu é monstro, pá. De repente queira fazer um feat, chega mais perto, pá. Porque a gente sabe que a cena é grande e tem muita gente também. Pô, cada um tá na sua correria. Tipo assim, pretendo tá num momento mais atual. Porque eu já conquistei vários bagulho na minha vida. Então, tipo assim, acredito que sobrevivi até aqui a cena, tá ligado? Então, eu quero viver disso e quero me atualizar cada vez mais. A partir disso aí, a consequência, né? Dinheiro, tudo aquilo que a gente sabe que vem com sucesso, né? Não só com a fama. O que que o sucesso mudou na minha vida? Tipo assim, mudou muita coisa. Não só financeiramente, como condição. Não digo nem, de repente, né? Parada aqui, astronômica. Mas, de repente, pô, poder comer o que quiser. Poder ajudar na casa, tá ligado? Que era uma realidade que antes nós não tinha. Então, tipo assim, propriamente, minha participação na novela, pô, mudou muita coisa com as crianças. As crianças de onde eu sou, cria mesmo, tipo assim, que, às vezes, não dava nenhuma atenção porque o bagulho já não é. De repente, não é pra faixa etária dela, mas, pô, já viu ele. Caraca, tá na novela. Pô, tirou uma foto. Então, tipo assim, pô, mano, pode parecer isso aqui. Mas, pra nós, é enorme. Entendeu? O bagulho é, porra, é a cara do sucesso mesmo, tá ligado? E é isso, mano, tá ligado? Porra, o que você ainda sonha em conquistar e o que o sucesso muda a nossa vida? Eu sonho em conquistar o mundão, filho. Sabe como é que é? Mas, tipo assim, mano, papo reto, só isso pra mim também é que eu já conquistei, eu já sou grato, mano. Ô, se eu ficar velho, se eu falar pro meu filho, eu vou falar assim, pô, filho, papai teve uma época que papai parou tudo. Mano, só o que eu já conquistei pra mim, mano, papo reto. Mano, hoje em dia eu estar aqui com vocês já é muito gratificante. Lógico que, pô, lógico que o Norquê é o mundo, né, mano? Lógico que o Norquê é chegar sempre mais longe, nós já conquistar nossas paradas. Pô, também, porque eu já conquistei, já posso dar uma barulada mais velha. É, filho, nós temos que meter na nossa bronca mesmo. Sabe como é que é? E o que o sucesso mudou pra tu? É, mano, hoje em dia eu posso mudar a história da minha família, a história da minha vida. Sabe como é que é? Geral pensou que eu ia ser. Pô, hoje em dia eu sou. É, ele é artista. Esse é um bagulho que eu acho que todo favelado tem rastro, não tenho certeza. A primeira coisa que nós aqui faz quando ganhamos dinheiro é pensar na família, tá ligado? Então, eu acho isso muito bonito e enorme, mano. Lembro até hoje, a primeira geladeira que eu dei pra minha mãe, pô. O olho dela brilhando. Sim, então, tipo, o dinheiro que eu ganhei primeiro também eu comprei uma casa pra minha coroa. Pá, hoje em dia, graças a Deus que ele pique, né, tudo mudou. Mas eu admiro muito isso na gente, tá ligado? Parabéns a cada um de vocês pelo que conquistou e pelo que ainda vai conquistar. Acho que só de notar aqui. Rede Nacional também falando, podendo falar esse bagulho. Arredor de pessoas maravilhosas e profissionais como essas já é uma vitória. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, cada um de vocês. Parabéns por chegar onde chegaram, por estar aqui comigo, obrigado. E um Feliz Natal a todos. Feliz Natal! Tamo junto! Feliz Natal! Feliz Natal! Ah! Porra! Ah, teve merda! Ah, teve merda! Foi! Tropa, vocês acabaram de conferir o último episódio do Natalinho, meu especial de Natal, aqui no YouTube do Multishow. Se você curtiu, não esquece de contar pra gente aqui embaixo, tá ligado? Quem sabe ano que vem a gente não volta com mais uma edição pra vocês. É isso aí, pô. Tamo junto. Fala, Turo. Dos pratos aí que eu vou lá nascer, qual que tu mais gostou? Derra a banada do cara. E pra encerrar da melhor forma possível, pega só a visão dessa esfera lá no karaokê. Roda aí! Rock'n'Roll? 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 Caralho, velho, né? É rock? É rock'n'Roll! É que velho, menino! É o Pico! Velho! Te vim pensando em me mudar, por quê? Sem te deixar pra trás, yeah! Resolvi pensar em nós, yeah! Vou te levar daqui, vou te levar, yeah! Te levar daqui, yeah! Vou te levar, yeah! Te levar daqui, yeah! Vamos lá, foda-se. Voltei na espera, Luiz e Glória, vai se deixar te contar, que eu passei lá. Faz o Pico, me traçado com as coisas da cidade. Aquele imano supero, chegaram antes. Coroí pra onde, fora? Ninguém se precisasse. Correria, mandava atrás. Anifianos de correria! Yeeeeeeeeeee! Te levar, yeah! São vocês! Te levar daqui, yeah! Vou te levar, te levar daqui, vou te levar, te levar daqui, te levar longe daqui, ó. Ué, nós merecemos, ué, é possível, pelo menos não deixa nós longe dos caras. Ué, tá maluco, ué, ai, cara, eu não explico. Que isso, ué, 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 ué. Cadê o playstation? Pera, Guilherme. O que não foi o último? Mano, ai, qual foi a sua máquina? Ai, depois manda o pix lá, mano. Já é? Orelha e maneirinho campeões. Cabelinho e limpiwama em segundo. Carlos Lucas e Uruan em terceiro lugar. Mas valeu a experiência, né? Qual foi, Uruan? Tá boladão com a máquina? Tá mesmo, claro. Tem o que dizer sobre a máquina então, mano? Cantei no tom, pô, tudo certo. Jogou vários piques. Femmelhinho, mano? E não fluiu. É isso aí, tropa. Esse foi o nosso karaokê. Muito obrigado aí, ó. Tamo junto, é nóis. Fiel.